Olá pessoal, de quem fala é o Porto Silvio. E hoje pessoal estamos aqui para falar sobre Spider-Man Miles Morales, a sequela incrível que mostra o poder da PS5. Este jogo também está disponível na PS4 e por isso qualquer um pode ter e vale a pena. Neste vídeo vamos explicar-vos porquê. Vamos começar a falar sobre a história. Nós não vamos dizer muita coisa, é só agora uns segundos, porque nós não queremos dar spoilers. A história é muito boa e vocês não podem levar spoilers da história. Este jogo é um jogo tipo lindo, a história é linda, é bastante emocional e tudo. Assim, eu acho que a história do Spider-Man 1 era um bocado melhor, mas também porque o jogo era maior, ou seja, a história, tipo, tu apegavas-te melhor aos personagens. Neste aqui o jogo é bem mais curto. Tipo assim, eu fiz o Platina em 20 horas, no outro eu fiz o Platina... Em 60, em 4. Em 64 horas, por isso assim, é uma diferença bastante grande em tamanho, mas isso não é um problema, porque assim, a história não parece forçada, tipo assim, durante o tempo do jogo, eu não consigo pensar como é que tu aumentavas a história, porque eu acho que ela está de tamanho bom, e mesmo o jogo, eu acho que está num tamanho decente. Então, por isso é pessoal, obviamente podia ser maior, mas assim, foi menor. O outro tinha muitos problemas com as missões secundárias, principalmente serem repetitivas. Graças a Deus isso não acontece neste jogo. E porquê que não acontece? As missões são bem melhores, nós já vamos falar sobre isso, mas também porque é mais pequeno, ou seja, há menos espaço para repetição, não é? É mais difícil haver missões repetidas, porque há menos. Então, já, vamos passar para o próximo tópico. Só resumindo, a história é muito boa, e sinceramente, se este jogo fosse um filme, eu via o filme e adorava o filme. Sim, mas só há dois joguinhos neste aqui, no outro há, para aí, uns seis, cinco, algo assim. Dá para se perceber que a história é menor, não estou a dizer que isso é mau, mas coisa. Este jogo tem dois colecionáveis, as cápsulas do tempo, que são basicamente as mochilas do primeiro jogo, é giro apanhá-las, porque, tipo, às vezes tem um puzzlezinho, às vezes não, neste caso teve um puzzlezinho, e houve sempre uma história, tipo, como ouvi-as na mochila, por isso, ah, é giro. E depois tem as samples, que são bem irritantes, pessoal, eu odeio-as, e, sinceramente, é a única coisa opcional má que este jogo tem mesmo, assim. O outro tinha várias coisas opcionais bem genéricas, esta das samples é, a sério. Mas ainda assim, vale a pena fazer. Isto tem que encontrar uns sons, e só que é boé chato encontrar uns sonsinhos. Mas vale a pena fazer, pessoal, porque é uma coisa importante da história, simplesmente é um bocado chato. Este jogo tem várias coisas opcionais para te fazeres, como, por exemplo, apanhar estas caixas do Underground, que dão-te componentes, uma das fichas do jogo. No outro tinha vários tipos de fichas diferentes. Ficha de mochila, ficha de tudo. Já, neste aqui só há fichas de atividade e componentes. Os componentes ganhas a fazer isto, por exemplo. Caixas do Underground. Não, de acho que nas bases ganhas. E as fichas de atividade ganhas com, basicamente, tudo. Missões principais até dão fichas de atividade. Ah, é? Então, já, dão. Então, já, basicamente, tu tens que fazer coisas opcionais, para se quiseres conseguir fatos e coisas, mas, não é obrigatório. Por exemplo, se tu não gostas dos desafios, o que não há jeito nenhum, eles são bons, mas pronto, tu podes ignorar os desafios de todo, porque há várias outras coisas opcionais que tu podes fazer, tipo, no jogo. Eu gosto disso. Porque tudo dá ficha de atividade. Então, tipo, é completamente opcional. Por exemplo, os crimes. Os crimes dão-te outras fichas de atividade. Já não há fichas de crimes. Tu só fazes crimes se quiseres. Eu, durante o jogo, ignorei imensos crimes. Eu só comecei a fazer mais para o final, pessoal. Porque, tipo, eu não gosto muito de fazer crimes. É normal. Tu percebe? Então, isso é bastante fixe. Eu gostaria imenso dessa coisa das fichas de atividade, porque, no outro, é tipo, ah, eu quero fazer este fato. Ah, mas tenho que fazer ali umas coisas. Então, eu não vou fazer o fato, porque não acontece fazer aquelas coisas. Exatamente. Só que, aqui, tu fazes qualquer coisinho que tu quiseres para ter o fato. Essas coisas opcionais são missões opcionais, desafios, laboratórios da Rockson e esconderijos do Underground. São todos super fixos e nós vamos mostrar-vos aqui. Os esconderijos do Underground e os laboratórios da Rockson são, basicamente, as bases do jogo anterior, só que são bastante mais xixas. Tipo, no outro, havia, tipo, vagas e cenas. Várias ondas. Nestas bases, tu podes fazer tudo em stealth, se quiseres, o que é ótimo. E, sinceramente, são mais divertidas. São bem mais divertidas. Eu sei que havia gente que odiava as bases do outro. Eu, por acaso, gostei delas, mas eu conheço gente. Eu não gostava muito das bases, porque sempre tu morres. Já, exatamente. Mas estas aqui são fixas. Isso continua a acontecer, mas é melhor. Sim, mas é melhor. E depois também há os desafios, que são bastante fixos. São, tipo, do maior caso do outro, só que estes aqui são bem melhores. Deixo-me ser sincero. Porque, por exemplo, os desafios de combate, eles têm todos objetivos diferentes. Por exemplo, um desafio de combate é derrotar 20 inimigos sem tomar nenhum dano, para ter tesouro, por exemplo. Outro é atirar não sei quantas coisas a uns inimigos. Tipo, atirar, sei lá, 50... Acertar 50 vezes com coisas em inimigos, por exemplo, para ter tesouro. Estou a perceber, pessoal. Então, há várias opções diferentes e os desafios são bem variados. Até os desafios de travesia têm diferenças. A sério. Os desafios de travesia são basicamente os desafios de drone. Só que são bem melhores porque são bem mais pequenos. Graças a Deus. E têm bastante variedade entre eles. Tipo, cada um tem, tipo, meio que um... Um é de correr em paredes, outro é vários caminhos... Então, é porque estes desafios são tipo treinos que o Spider-Man normal, o Pete, fez para ti. O que é... Ou seja, basicamente são... Não são tutoriais, mas ensinam-te coisas do jogo, o que é ótimo. Os desafios de stealth, furtividade, são lindos também porque têm bastante variedade. Num tens que salvar os reféns, outro desativar as bombas e outro derrotar os inimigos furtivamente da forma mais rápida possível, pessoal. Eu adoro estes desafios do fundo da minha alma porque são bem divertidos. E outra coisa opcional incrível que há é a app do Spider-Man. Na app do Spider-Man podes acessar os crimes e também podes acessar missões secundárias, pessoal. Não, tipo, há as missões secundárias que também aparecem na app, por acaso, não sei porque é que sequer há diferença, mas elas estão um tipo diferentes. Há as missões secundárias e as missões da app. É uma app que o Ganky faz, isto não, spoiler, relaxem, para, tipo, as pessoas pediriam ajuda ao Spider-Man. E tu, basicamente, vais lá e fazes umas missões que são boas giras, a sério. Cada uma delas tem cutscenes, tem storylines, é bem fixe. Ao contrário de no outro Spider-Man. Que era horrível. Sim, as missões secundárias eram tipo, ah, toma esta foto, agora tenta encontrar na cidade onde é que está. Ya, era bem irritante, pessoal. Graças a Deus, neste jogo é bem melhor. Este jogo, como o outro, também tem imensos fatos, só que os fatos, em vez de desbloquearem um poder de fato, desbloqueiam modificações de visor ou modificações de fato. No outro havia modificações de fato. São tipo, basicamente, um... um... uma perk, sei lá. Eu não sei exatamente como comparar em outros jogos, mas é bastante... é bastante fixe, pessoal. São basicamente cenas que tu compras ou ganhas nos fatos, que tipo... sei lá, reduzem 20% do dano corpo a corpo. Estou a perceber, pessoal? Faz os inimigos demorarem mais a sair das teias. E também há habilidades, pessoal. As habilidades são muito fixe, pessoal. Há umas exclusivas do New Game Plus, também há um fato exclusivo do New Game Plus. Há várias coisas por acaso exclusivas do New Game Plus. É necessário jogar o New Game Plus para ter o Platina, porque eles meio que fizeram isso de propósito. Mas são bastante difíceis. Tipo, são ataques mesmo novos, tipo, com os poderes do Miles que nós vamos falar agora. A gameplay é incrível, pessoal. O stealth, que no outro eu disse que era decente só, neste é espetacular. Porquê? Por causa da invisibilidade. É um bocado OP, eu admito, mas é brutal. Tu podes ficar invisível, o que tipo... Obviamente tem um cooldown e tudo, mas é bastante fixe. E também tem um gadget, pessoal, que é brutal, pessoal. Vamos aproveitar e falar dos gadgets. Eles são bem melhores. Só há quatro, não há tantos, mas assim, todos no outro jogo meio que faziam sempre a mesma coisa. Este aqui não. Por exemplo, viram o gadget que eu usei agora? Que meio que, tipo, eletrificou os gajos e eles ficaram inconscientes. Tipo, se tu mandares o gadget para umas cenas destas específicas e os inimigos ficarem na área, tipo, da área do raio, é, tipo, é brutal, pessoal. Este gadget é incrível, torna fazer stealth super divertido. E, pois, como podes ficar invisível, tipo, não é como no outro que tu fostes detetado e agora não podes mais voltar a stealth. Eu agora, tipo, eu posso, tipo, fazer um bocado sem stealth, depois voltar a stealth. Estão a perceber, pessoal? E, tipo, ah, agora não me apetece mais lutar. Ou não, estou-me a lixar durante a luta. Então, mudas para stealth. Isso é brutal. O combate, pessoal, mesmo, corpo a corpo, também é brutal. Não só porque o combate do outro era muito bom e é basicamente a mesma coisa, mas também por causa dos poderes venenosos, pessoal. Estes poderes recarregam com estas barras lá em cima que no jogo anterior eram as barras de foco, agora já não me lembro do nome delas, mas elas, tipo, cada barra é um ataque venenoso. Elas também, tipo, podes curar-te com essas barras e também desbloqueiam finalizadores, que é basicamente matar um inimigo instantaneamente. Não é matar, né? O Spaderman não mata pessoas, só que para ser mais fácil explicar, pode ser que eu diga matar de vez em quando. Ainda assim, pessoal, tipo, estes poderes são incríveis, é super divertido. quadrado para um ataque venenoso, triângulo para uma investida venenosa, X para um salto venenoso e também tem a mega explosão venenosa, há vários ataques diferentes que tu vais desbloqueando. Tu também não começas com três barras, tu começas já com uma, depois tu tens as três e podes, tipo, dar três socos seguidos, então, pessoal, o que é boeda fixe. Estes poderes venenosos também servem para certos puzzles, mas pronto. E também há vários gadgets bons, por exemplo, os drones holográficos, que, tipo, são drones, eles atacam os inimigos, também têm aquela coisa bomba gravitacional, não é, Gagame? Acho que sim. É assim que se chama. Ela, tipo, suga os inimigos e não sei se ela derrota-os instantaneamente, às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, meu. Já me aconteceu de portá-los. Então, tipo, estes gadgets são bem melhores do que os do outro, apesar de serem só quatro, só há quatro gadgets, sem contar, obviamente, a contar com a teia normal, exatamente. Mas, tipo, assim, no outro, os gadgets todos faziam a mesma coisa, era atordoar inimigos, aqui não. Olha, olhem, são a mega explosão de massa. Eu adoro a bomba. Mas, tipo, aqui, os gadgets, literalmente, eles são, cada um faz uma coisa diferente e é boa da fish, pessoal. Então, foi basicamente este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste review. Se gostaram, não se esqueçam do vosso like, é muito importante para o vídeo. E é isso. Falou! Comprei este jogo. Talvez esperem por uma promoção, não sei, não sei como é que vocês estão aqui. Tchau.